A nossa turma, no âmbito do projeto Eco-Scolas, fez um passeio a pé até as 25 fontes. As 25 fontes fazem parte da Floresta Laricilva, património mundial natural da humanidade, desde 1999. As 25 fontes fazem parte da Floresta Laricilva, património mundial natural da humanidade, desde 1999. As 25 fontes fazem parte da Floresta Laricilva, património mundial natural da humanidade, desde 1999. Venham conosco conhecer os cantos e recantos da Ilha da Madeira. Música Música Se o ambiente queres preservar, toda a natureza deves cuidar. Geossítios, água, energia, biodiversidade, todos juntos, fazem da Terra o planeta da felicidade. Porta-te bem, cuida da natureza, a tua mãe. Música 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 Música